São João de Porto Seguro, Passarela do Descobrimento. Primeira noite, abertura aqui do São João, primeiramente com Fabiano Araújo, depois Colher de Pau. Pô gente, só agradecer, alô imprensa na net, beijo no coração de vocês, eu sou o Kaique Monteiro, nós somos a Banda Colher de Pau. Que sensação incrível, cara. Primeira noite aqui do São João de Porto Seguro, sensacional. É uma emoção flor da pele, a gente curtiu demais e foi isso, a gente entregou tudo que tinha pra entregar aí pra vocês. O tempo ajudou, não teve chuva, friozinho gostoso, mas o forró, bem legal. Graças a Deus, o forró é isso, né? União, aquele dois pra lá, dois pra cá, bem simples, pra galera se beijar, pra galera dançar muito e curtir. O São João é uma data muito específica, família, né, sem briga. E o que você sentiu no palco, esse público de Pau Seguro? Maravilhosa, a galera muito educada, muito gentil, a galera receptiva demais. Transmitiu muito amor, muita alegria pra gente e a gente foi isso, a gente divertiu demais. Pode botar uma palhinha aqui em vocês? Com certeza. Pega logo o telefone e vem falar comigo, diz alô, quero ouvir sua voz. Beijo! Tchau, tchau!